E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens grátis aqui no Roblox Pessoal, eu só peço pra você deixar o seu like aí e assistir os últimos vídeos aí do canal E bora pro primeiro item O primeiro item, rapaziada, é esse item aqui, Limited, rapaziada Esse item aqui, rapaziada, tem mil de estoque, beleza? Essa cabeça aqui, tá? Ele tem mais, na verdade, tem mil e quinhentos de estoque, beleza? E vocês pegam aqui nesse mapa, que é o Mega Noob Simulator E beleza, pessoal, quando vocês entrarem aqui dentro do jogo, tá? Vocês vão vir aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês o item, né? E ele vai falar aqui também o que você tem que fazer, tá? Você precisa completar o Spoke Tube aqui, 23, beleza? E vocês precisam também de 100 mil quinhentos aqui, beleza? Como vocês conseguem essas quinhentos aqui? Então vamos lá, o mapa vem nessa direção aqui, tá? Que você tem que ir, tá? Vai apertando o clique aí pra você ficar mais forte Eu tô bem magrinho aqui, ó, tô precisando do suco pra ficar muito forte aqui Você vai vir nessa direção, né? Vai andando pra cá, andando antinho pra cá, ó Pula aqui, pula essas escadas aqui, de boa Beleza? E vocês vão ver aqui, ó, Spoke Tube, beleza? Vou entrar aqui, beleza? Aí quando vocês aparecerem na porta aqui, ele vai aparecer uma mensagem pra vocês, ó Você seleciona, né? O primeiro mundo Aí, beleza? Vocês vão ver aqui que já mudou aqui do lado, né? Tava diferente, né? Vai aparecer essas quinhentos aqui em cima, né? Vai aparecer essas quinhentos aqui, beleza? Você pode comprar um multiplicador de quinhentos aqui, claro, se você quiser Beleza? E você precisa derrotar, cara, esses monstros aqui, ó Você derrota esses monstros aqui, beleza? E eu acho que aqui também deve ter um boss, né? Que você precisa derrotar, né? Você precisa finalizar esse mapa aqui, mano Você precisa meio que completar esse mapa aqui Ele deve ser longo, beleza? Aí você chega perto do monstro aqui, ó Vou chegar perto dele aqui Tá? Você chega bem pertinho dele aqui, ó E você começa a apertar aqui o botão, ó E aí você começa a bater nele aqui Só que eu tô bem magrinho, bem pequenininho Então demora um pouquinho, ó Aí depois que eu... Olha, ele me matou, eu acho Eu acho que eu fudei... Não, não, evoluí, ó Fiquei mais forte E agora eu tô com 20 kendis aqui Você precisa de 100 mil kendis aqui Pra você conseguir, né? Adquirir o item aqui Beleza? Então vai dar um trabalho aí Mas, cara, não é impossível não, beleza? Você vai subindo aqui, ó Você vai ganhando mais kendis Provavelmente deve ter monstros lá pra cima É que não tá renderizando, né? Então boa sorte Bora pro próximo item Próximo item, rapaziada É esse chapéu aqui Ele tem 1500 de estoque, beleza? Um chapéu bem bonito, mano Muito legal aí Um item limited também, beleza? E vocês pegam aqui nesse mapa Beleza, pessoal Quando entrar aqui no mapa Clica aqui, ó Em free limited UGC Beleza? E pra vocês pegarem o chapéu aqui, rapaziada Na verdade ele tem 2000 de estoque, né? O número lá tava um pouco diferente Mas ok Você precisa forjar aí Uma golden anvil, né? Uma vez aqui Você precisa jogar por 5 horas aqui E você precisa rachar pet E pegar 10 pets míticos aqui Beleza? E assim você consegue pegar esse item aqui Beleza? Os pets e as horas são de boa Eu acho que essa arma aqui Pode ser uma arma de nível mais alta aí De forjar, né? Então pode demorar um pouquinho Pra você pegar aí Beleza? Mas não é impossível aí, rapaziada Então tenta a sorte aí E bora pro próximo item Próximo item, rapaziada É esse chapéu aqui Tá de flor Muito bonito, por sinal, tá? Ele tem 1000 de estoque E vocês pegam aqui Nesse mapa Que é o Silermunsei E beleza, pessoal Quando você entra aqui dentro do jogo Você precisa completar Essas quests que estão na tabela aqui Beleza? Você precisa assustar aqui, ó 40 pessoas Você precisa de 30 ghost Aqui nesse ghost Buster, né? Assustar 30, 40 pessoas Nesse scary fast aqui Beleza? Você precisa ganhar aí 20 rounds no Pro Server E você precisa completar aí 10 quests Lembrando, isso aqui são Mano, isso aqui é tudo dentro do jogo Beleza? Aqui, ó Tem play, né? Você vai vir aqui em play E aí você vai pra dentro do evento ali, ó Tá? Lá pro lobby Beleza? Então você vem aqui E vai pro lobby Tá? Você entra aqui, ó Play, ó E aí você é jogado pra cá pro lobby E é esse lobby aqui Que você precisa fazer as coisas Beleza? Então aqui você faz o eventinho aí Tranquilo Beleza? Tudo certinho Pra poder contar as quests pra você Então boa sorte aí E bora pro próximo item Próximo item, rapaziada É essa mochila aqui Ela tem 25 mil de estoque Vocês não estão vendo aí Mas é um fantasminha, tá? Muito bonito Beleza? E é o próximo item Que vocês vão pegar aqui Hoje 5 horas da tarde Nesse mapa, tá? Esse mapa aqui, mano Ele vai soltar vários itens aí De Halloween Beleza? E na minha opinião Esse aqui é o segundo item mais legal O item mais legal desse evento Vai ser esse capuz aqui Que a gente vai pegar no dia 29 Beleza? E essa mochila é hoje Essa mochila aqui De fantasma Com 25 mil de estoque Beleza? Vocês vão pegar hoje Nesse mapa Ontem, né? A quest de ontem Nesse mapa aqui Era basicamente Pra pegar essa outra mochila aqui Beleza? Esse outro item de costa aqui E basicamente Você tinha que entrar em um mapa E pegar uns doces, né? Dentro desse mapa 60 doces E aí você conseguia pegar esse item aqui Bem fácil O item anterior Também era fácil, né? O da lanterna aqui, né? Você só tinha que fazer um eventinho Dentro do mapa também Então cada quest É bem diferente Então fiquem atentos Às 5 horas da tarde Entre no mapa Qualquer coisa Eu trago um vídeo Explicando Como pegar esse item aqui Beleza? Esse item aqui 25 mil de estoque Bora pro próximo item Próximo item, rapaziada É essa máscara aqui Com 3 mil de estoque Beleza? Muito parecida com outro item Que eles já trouxeram também, tá? Mas esse aqui é um pouquinho diferente Que legalzinho Beleza? E vocês pegam aqui Nesse mapa Que é o Sumor Simulator E beleza, pessoal Entrando aqui dentro do jogo Clicando aqui em Demon Mask O GC Pra você pegar essa máscara Você precisa jogar aí Durante 5 horinhas aí Dentro do jogo, beleza? Você precisa dar o upgrade aí Em 50 pets E vocês precisam desbloquear aqui O quarto mundo É basicamente isso Que vocês precisam fazer Pra vocês obter Essa linda máscara Isso aqui é um jogo de sumor, mano Muito legal, tá? Eu recomendo pra vocês Eles estão trazendo itens aí, né? De vez em quando, né? Eles agora estão trazendo assim Um por semana Provavelmente, né? Aí Mas eles estão pelo menos Se esforçando pra trazer Item Limited, né? Ainda mais com essas mudanças aí No Roblox Item Limited Agora é a nova onda, beleza? Então bora pro próximo item O próximo item, rapaziada É essa espada aqui Com 4 mil de estoque Beleza? E vocês pegam aqui Nesse mapa Que é o Chess Hero Simulator E beleza, pessoal Com certeza esse item É mais um item do evento, né? Que tá rolando aqui, né? Clicando aqui em Free O GC Beleza? Vocês sabem que tá rolando Esse evento aqui E essa espada aqui Não é diferente Vocês precisam aí De 500 moedas aí, né? O GC Coin Beleza? Pra você pegar Essa espada Pra você pegar Essas moedas aqui, né? Eu já expliquei aqui Como é que funciona Você tem que abrir Essas caixas aqui E tem uma possibilidade De ela vir Quando você abre aqui Beleza? Então é meio tenso aí, né? Não dá pra saber Se vai vir um negócio Ou não Mas você pode abrir aqui E ver se ela vem Beleza? Tal Se vir, mano É muita sorte Agora você também pode ganhar Aqui, né? Aqui no presente diário Você também tem uma chance aí De ganhar Essas moedas aí Então boa sorte Se tiver outra forma aí Vocês deixem aí no comentário, tá? Pra eu mostrar pro pessoal No próximo vídeo Beleza? Então bora pro próximo item Próximo item, rapaziada É esse chapéu aqui Beleza? De abóbora aí Roxa Preto, né? Sei lá o que que é isso aqui Tá? Tem mil de estoque E vocês pegam também aqui Em outro mapa Que você já conhece Que é o Pool Assword E beleza, pessoal Assim como em todos os mapas Tá rolando o evento, tá? E vocês vão vir aqui Em Limited UGC E esse item também É um item do evento Que tá rolando aqui Nesse mapa, beleza? Então a gente vai vir aqui Vai clicar aqui nele É especial, né? Tá mostrando aqui Clicando aqui nele pra ver Você precisa obter 99 Brains, né? Eu vou já mostrar Como é que você pega isso aqui E vocês precisam derrotar O Lord Pupskin Beleza? Pra fazer esse evento aqui Né? Desse item Vocês vão ter que vir Nesse mapa aqui, ó Né? No Halloween Zone Beleza? E os cérebros, né? Vocês pegam derrotando Esses monstros aqui, tá? Esses monstros verdes aqui, ó Você vem aqui Bate neles aqui E você ganha Alguns cérebros aqui Como vocês podem ver Beleza? Esse Lord, né? Que fala aqui, né? O Lord Lord Pupskin, né? Que é o Lord Abóbora, né? Vamos descer pra cá, ó A gente vai andar aqui no mapa E a gente já vai encontrar ele Pra cá, pra frente Tá? Ele tá em algum dos lados aqui Não dá pra saber exatamente Onde ele fica Mas ele fica parado É um boss, né? Que tem aqui, ó Esse aqui não é Esse aqui é o É o Night Pupskin Beleza? Acredito que seja o próximo boss Que tem aqui Pra frente, beleza? Ali, ó Tô olhando ele ali Vamos ver se é esse aqui, né? Porque ele não tem Tem três bosses aqui, né? Esse aqui é o Witch Pupskin Né? Então Vamos vir pra cá Se não é esse, né? Deve ser outro Vamos vir pra cá Pra cá, beleza? Ali tem uma espada, né? Que é um outro boss Que tem aqui também, né? Aqui, ó Ele ali, ó É esse boss aqui, ó Esse aqui que você tem que derrotar Inclusive esse boss aqui é novo E você vai precisar aí, mano De 10 milhões de brains aí Pra vocês derrotarem esse boss aqui Eu não sei como é que Tá sendo aqui Pra ganhar tanto aqui Porque demora bastante Pra pegar esses cérebros aqui, né? Então provavelmente Deve ser com os pets Que vocês pegam aqui Deve dar um boost aí Ou com aquela espada ali Que vocês obtêm aqui Com 6 mil Também, né? Então aqui dentro Funciona de outro jeito Diferente aí Do jogo normal Beleza? Então boa sorte aí, pessoal E esse aí é o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Tamo junto Valeu, fui E até a próxima Tchau